Nós estamos de volta e a conta de energia é um item que sempre pesa no orçamento das famílias mas muita gente ainda não sabe que pode ter desconto com a tarifa social e para ter direito é necessário que a pessoa esteja inscrita nos programas sociais do governo federal só na região de Prudente são quase 33 mil clientes beneficiados Nas mãos da Pâmela, a conta de energia está bem mais leve Ela está cadastrada na tarifa social e paga menos de 90 reais por mês de energia A autônoma se vira como pode, com a venda de doces e com a ajuda do marido para sustentar a casa e os três filhos Pagar menos na conta de luz é conseguir passar o mês mais aliviada Ia acumular conta, porque não é da conta de pagar, né? Aí ia pagar uma, chega outra, ia acumulando e quando vem barato eu mesma consigo pagar, né? A tarifa social é destinada a famílias de baixa renda que devem ter cadastro único realizado em unidades do CRAS que são os centros de referência de assistência social dos municípios Todas as companhias de energia são obrigadas a fornecer o benefício e contemplam as contas de energia conforme o consumo Até 30 kWh mensais o desconto é de 65% De 31 a 100 kWh mensais de 40% a menos no valor E entre 101 e 220 kWh desconto de 10% É muito importante que o cliente atualize o seu cadastro no CRAS Procure regularizar a sua situação Que tivemos aí uma percepção que após a pandemia houve uma piora nesse cadastro, né? Então é interessante que a pessoa vá ao CRAS e atualize também os seus dados junto à Energiza Que automaticamente nós vamos capturar essas pessoas, né? Essas famílias que têm direito a esse desconto da tarifa social Mesmo com a inclusão automática no programa que é determinada pelo governo federal As concessionárias têm o dever de ir atrás das famílias que por falta de uma atualização cadastral, por exemplo Não contam com o benefício É uma forma de ampliar a participação que inclusive já tem números consideráveis na região O último levantamento apontou que quase 33 mil famílias estão inseridas na tarifa social Nos municípios do Oeste Paulista atendidos pela Energiza Já na área de cobertura de Catanduva são praticamente 14 mil famílias A renda por pessoa não pode ultrapassar a meio salário mínimo Há também os idosos com 65 anos ou mais Ou algum morador com deficiência, né? Além de pessoas que recebam, a família receba até 3 salários mínimos 3 salários mínimos e possua na família alguma pessoa com alguma enfermidade Que precise da energia elétrica para acionamento dos equipamentos para manutenção da vida Bom, e para saber se você tem direito à tarifa social Vá até uma unidade do CRAS ou da assistência social da sua cidade Com os documentos pessoais e o número de identificação social UNIS